Lá no morro, quando eu olho pra baixo, acho uma cidade, uma beleza, o povo. E quando eu tô na cidade, eu olho pra cima, meu compadre. Fico contemplando a natureza. Cachove, meu bem. Mas eu tenho uma melhor, meu bem. É importada, é importada? Completamente. Ura, geni geni, plica menô comi. Geni geni, geni geni. Geni geni geni, plica menô comi. Geni geni, geni geni, geni geni, plica menô comi. Geni geni. Oi, oi. Com licença, engenheiros. Bacharei. Bacharei. Pois é. Foi bom que eu ia até lhe dar um toque agora. Sim, porque eu preciso saber a conta aí. Já lagar aí umas oito cervejas e... E ainda não conferiram nada. Eu sei o que eu estou. Faz o seguinte. O senhor traz mais duas ampulas do diurético. Pra fazer com as ampulas? Eu quero saber quantos comprimentos tem que pagar aqui na bichinha. Então o senhor traz mais duas ampulas, soma tudo e faz uma pendureta aí. Pendura a conta. Infelizmente não pode mais acontecer. Eu sei que são bachareis, são gente fina, mas não posso mais pendurar. Nós aqui no seu bar, nós não somos freguês, nós somos crientes. Espera aí. Crientes. Mas a partir de quando eu assumir isso aqui, só pode beber e pendurar de acordo com o provérbio. Eu não tenho nada com o provérbio. Eu tenho que pagar na ficha ou então tem que assumir o provérbio. Eu não tenho nada com o provérbio. O único provérbio que eu tenho... Você já viu o provérbio lá? Senhor. Não, eu não vou. Eu quero tomar um... Mais duas e depois a gente acerta tudo com o senhor. Mas pendura pra nós. Que nós vamos... Eu sempre paguei. Tinha um português aqui que o galego era legal. Quem era? O único provérbio que ele tinha aqui era Raico Esparta. Que o grau dele não falava mais nada. E nós matávamos o bicho no meio aqui com ele e ele pendurava a beleza pra gente. Agora se eu não me queria aqui, escura já. Infelizmente diplomatas, depois que eu assumir isso aqui, tem que ser de acordo com o provérbio. Mas eu não tenho... Mas meu amigo, eu não tenho nada com o seu provérbio. Acontece que o senhor tá... Dá pra notar que o bair aqui é mais da rapaziada do sindicato, rapaziada da pesada. É, eu sei que aqui é tudo educado, gente polida. Aqui, aqui, hoje. Embaixadores. É claro, é claro. É claro. Modos que agora pra beber, se não paga, tem que... Mas meu amigo, o senhor sabe... Arcar de acordo com o provérbio. O senhor sabe como é que é aqui no Salgueiro? A gente, pra subir esse morro aqui, tem que tomar mais dor pra completar o lance. Pra poder subir. Quer dizer que não vão pagar? Não, 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 mas como não vão pagar? Nós sempre fomos os caras bacanas, a gente pagamos o negócio certo e a gente pendurava a nós. E nós só pagamos no fim de semana. Com licença, calma, calma. Nós só pagamos no fim de semana, agora nós estamos duros. Então só pendura pra nós aí. Não temos nada com o provérbio. Calma, calma. Somos a família do Quinta Quintê. Claro, por isso. É que eu tô respeitando. Eu tô respeitando a classe de vocês. Vocês são embaixadores, diplomatas. Claro. E aqui eu recebo gente fina. Nós temos árvores ginecológicas finíssimas. Finíssimas. Nossa árvore é finíssima. Se não vão pagar, eu vou completar o provérbio. Com licença, meus jovens embaixadores. Com licença. Delícia. Suco de cevades. Ah, de bom. O que é isso? Ei, o que é isso? Calma, calma, calma. Ô, rapaz, você chama a polícia? Você me entregou, rapaz? Você chama a polícia? Polimento, polimento, polimento. Polimento, polimento. Faz essa porra, faz essa porra. Isso é só pra completar o provérbio. Ele tá aqui pra dar uma força. Ele aqui tá pra dar uma força a você. Então, não era pra vir engarfando. Não, não. Ele tá aqui pra dar uma cobertura. Só pra fazer pose. É, cobertura. Olha aí, esse guarda... Eu já vi seu nariz em outro lugar. É, mas... Mas ele é só pra dar uma força. É só pra dar uma força no provérbio. No provérbio. Quer dizer que vocês não vão pagar, né? Não vão pagar. Então eu tenho que traduzir o provérbio pra vocês. Como é que é? Tá aqui, olha. O P.O. não é o C.B.B. É ficar de dentro. Nós chama a cana. E para. Bora, bora. Bora, bora. Pera aí, bora. Pera aí, bora. Bora, bora, correu. Pera aí, bora.